Galera, se inscreve aí, deixa o like pra fortalecer nosso canal aí, né, pra trazer novos conteúdos, beleza? Curte aí, compartilha, comenta, pra gente ficar por dentro aí, né, do que vocês gostam de assistir, pra gente trazer aqui e compartilhar com vocês. E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! E aí